Tá vindo? Não Tem gente que ganha sem dar De uma aqui Sem final O azar pra cá Eu tenho nada pra cá 2x2 2x2 Não, não tem 2x2 Não tem nem se eu tô na final Não tem nem se eu tô na final É simples 2x0 Não, não tem nem se eu tô na final Não tem nem se eu tô na final Não tem nem se eu tô na final Se eu falar com o Edir Militão foi pra Copa Não tem nem se eu tô na final Final da Champions Vamos lá com o Edir Militão Não tem nem se eu tô na final Tá ruim, velho Tá ruim, velho Quem? Tomara Não tem nem se eu tô na final Não tem nem se eu tô na final Não tem nem se eu tô na final